Você sabe que saiu um prêmio, um moço ganhou um carro aqui no Mercado da Sua Vó? Que legal! Sabia? Sabia! Agora você sabe! Agora eu sei! Foi aqui na Rua Bragança, no Mercado São Paulo, que o Agnalda adquiriu o Super Minascap e foi contemplado na cidade de Estrema! Olha elas aqui representando o ponto de venda! Um prêmio saiu aqui na mão de vocês! E aí, como é que tá? O ponto de venda, a família, todo mundo aqui comemorando! Tá cada vez aumentando mais e eu vou ser a nova sortuda do pedaço do Mercadinho da Dona Eliette! Vem galera, vamos comprar o Minascap! Para conhecer o Agnaldo, fomos até onde ele trabalha! E tá vendo esse coletor de lixo zeradinho aí? Pois é! É ele que faz! O que você pensa em fazer? Quais são os planos? O que esse prêmio representa pra você hoje? Ah, eu vou investir um tanto na minha casa, não vou reformar ela e dar umas viajadas por aí, conhecer mais estados aí, mais praias bonitas por aí que eu adoro! Já tinha imaginado, assim, um dia ganhar um prêmio nesse valor? Você já sonhava com esse momento? Ah, fala a verdade, eu sonhava sim, porque eu tenho fé, né? Tenho fé! E vocês também que estão assistindo aí, ó, tenha fé, compre também que vocês podem também ganhar um prêmio desse! Não só pelo prêmio, mas pra ajudar também a instituição, é muito legal, muito importante isso! Vamos lá conferir então quem leva a outra parte desse prêmio! São mais 20 mil reais em botelhos! E essa é a Camila! Uma menina linda e cheia de sonhos! Tá vendo essas faixas aí? Poderosa, né? Pois é! Ela é a Miss da cidade! Eu sou a Camila Silva, tenho 26 anos e sou atual Miss Botelhos 2019! Foi a primeira vez, né Camila, que você comprou o Super Minascape? Como é que foi isso? Como é que foi esse momento? Sim, eu estava na rua, na porta de um supermercado aqui em Botelhos e a Magali passou e me ofereceu, né, o Super Minascape! E com esse prêmio da minha xará já são aí mais de 18 ganhadores com você? Isso mesmo! Com a graça de Deus! E com a graça de Deus!